Este é um exemplo dos exercícios da Khan Academy desenhar gráficos com as soluções de equações lineares com duas incógnitas. E pedem-nos para completar a tabela, de modo a que cada linha represente uma solução da seguinte equação. Dão-nos a equação e depois querem que descobramos qual o valor de y quando x é igual a menos 5 e qual é o valor de x quando y é igual a 8. E para descobrir isto, copiei e colei esta parte do problema para o meu bloco de notas. Deixem-me pegar nisso. Então, isto é exatamente o mesmo problema. Podemos resolvê-lo de duas formas. Uma forma é podermos tentar simplificar mais isto, colocar todos os x num lado e todos os y no outro lado. Ou poderíamos simplesmente substituir, literalmente, quando x é igual a menos 5, quanto será y. Na realidade, deixem-me começar por fazer isto da segunda forma. Então, se pegarmos nesta equação e substituirmos x por menos 5, o que obtemos? Obtemos menos 3 vezes, vamos supor que x é menos 5, vezes menos 5, mais 7y é igual a 5 vezes, x é mais uma vez, será menos 5, x é menos 5, 5 vezes menos 5, mais 2y. Reparem, menos 3 vezes menos 5 é mais 15, mais 7y é igual a menos 25, mais 2y. E agora, para resolver em ordem em y, vamos ver. Poderia subtrair 2y de ambos os lados, para me livrar deste 2y à direita. Então, deixem-me subtrair 2y, subtrair 2y de ambos os lados. E depois, se quero todas as minhas constantes no lado direito, posso subtrair 15 em ambos os lados. Então, deixem-me subtrair 15 a ambos os lados, e vou ficar com 15 menos 15, isso é zero, foi esse o objetivo de subtrair 15 a ambos os lados, livrar-me deste 15, 7y menos 2y. 7 de algo menos 2 desse mesmo algo, será 5 desse algo. Será igual a 5y é igual a menos 25, menos 15. Bom, isso será menos 40. E depois, 2y menos 2y será zero. Foi esse o objetivo de subtrair 2y a ambos os lados. Então, temos 5 vezes y é igual a menos 40. Ou, se dividirmos ambos os lados por 5, dividirmos ambos os lados por 5, obtemos y igual a menos 8. Então, quando x é igual a menos 5, y é igual a menos 8. y é igual a menos 8. Podemos preencher isto. Então, este y será igual a menos 8. E agora, temos de descobrir isto. Qual é o valor de x quando o y é 8? Podemos regressar aqui ao nosso bloco de notas. E vou pegar na mesma equação, mas vamos fazer y igual a 8. Então, temos menos 3x mais 7. Agora, y será 8. y é 8. 7 vezes 8 é igual a 5 vezes x. mais 2 vezes y é 8. 2 vezes 8. Então, obtemos menos 3x mais 56. Isto é 56. é igual a 5x mais 16. Agora, se queremos todas as nossas constantes num lado e todos os nossos termos em x do outro lado, o que podemos fazer? Vamos ver. Poderíamos adicionar 3x a ambos os lados. Isso livrar-nos-ia de todos os x deste lado e pô-los-ia todos neste lado. Então, vamos adicionar 3x a ambos os lados. E vamos ver. Se queremos que todas as constantes fiquem no lado esquerdo, queremos livrar-nos do 16. Então, poderíamos subtrair 16 no lado direito, mas se o fazemos no lado direito, também temos de o fazer no lado esquerdo. E vamos ficar com... Estes cortam-se. 56 menos 16 é 40. E depois vamos ver. 16 menos 16 é 0. 5x mais 3x é igual a 8x. Obtemos 8x é igual a 40. Podemos dividir ambos os lados por 8 e obtemos 5 é igual a x. Então, isto aqui será igual a 5. Vamos voltar atrás. Vamos voltar atrás agora. Então, quando y é 8, x é 5. Agora, pedem-nos. Utiliza as tuas duas soluções para desenhar o gráfico da equação. Vamos ver se conseguimos fazer isso. Ups, deixem-me usar o rato do computador. Então, vamos desenhar o gráfico da equação. Então, quando x é menos 5, y é menos 8. Temos o ponto menos 5 menos 8. Este aqui. Deixem-me mover para cima para que consigam ver isto. Menos 5. Quando x é menos 5, y é menos 8. E quando x é 5, e vemos isto aqui, quando x é 5, y é 8. Quando x é 5, y é 8. E acabamos. Podemos verificar a resposta. Se quisermos, acertamos. Agora, disse que existiam duas formas de resolver o problema. Penso que podem dizer que o fiz da forma mais primária. Apenas substituí menos 5 diretamente aqui e resolvi em ordem a y. E depois, substituí y igual a 8 diretamente aqui e resolvi em ordem a x. Outra forma que poderia ter utilizado para fazer isto, e provavelmente seria a forma, ou seria de certeza, seria a forma mais fácil de o fazer, era tentar simplificar esta expressão. Então, o que poderia ter feito logo desde o início era dizer, ok, vamos colocar todos os x num lado e todos os y no outro lado. Isto é, menos 3x mais 7y é igual a 5x mais 2y. Agora, vamos supor que quero os meus y no lado esquerdo e todos os meus x no lado direito. Como não quero este menos 3x no lado esquerdo, teria de adicionar 3x. Adicionar 3x iria cancelar isto, mas não o posso fazer apenas no lado esquerdo. Também tenho de o fazer no lado direito. E depois, se me quero ver livre deste 2y no lado direito, poderia subtrair 2y no lado direito, mas, claro, também teria de o fazer ao lado esquerdo. E, então, fico com o quê? Menos 3x mais 3x é zero. 7y menos 2y é 5y. E depois tenho 5x mais 3x é 8x. 2y menos 2y é zero. E depois, se quisesse, poderia resolver em ordem em y. Poderia dividir ambos os lados por 5 e obteria y é igual a 8 quintos de x. Então, isto aqui representa exatamente a mesma equação que esta. Apenas está escrita numa forma diferente. Todos os pares x e y que satisfazem a isto também iriam satisfazer a isto e vice-versa. E isto é bastante mais fácil, porque se agora x é igual a menos 5, se x é menos 5, y seria 8 quintos vezes menos 5. Portanto, isto será menos 8. E quando y é igual a 8, na realidade, até poderiam ter feito isto, poderiam dizer 5 vezes 8 é igual a 8x. E depois, poderiam reparar que 5 vezes 8 é o mesmo que 8 vezes 5. Então, x seria igual a 5. penso que esta teria sido uma forma mais simples de fazer isto. Conseguem ver tudo? Consegui fazer o problema todo neste pequeno espaço branco em vez de ter feito tudo isto que envolveu manipulações algébricas mais complicadas.